E aí pessoal, beleza? Estamos aí começando mais um vídeo no Elite Motos 2 E vim mostrar pra vocês aí a nova moto que tem no game Cara, montadinha de Natal, muito legal E a gente vai chamar a Fuga e vamos aí que faz as entregas com elas Vamos ver como que ela tá Lembrando a vocês, já passem a se inscrever no nosso canal Ativar as notificações que todo dia a gente tem vídeo E já deixa aquele like que ajuda a gente bastante Comente aí qual a próxima moto que vocês querem que a gente faça ser uma fuga E também não esqueça de inscrever o nosso Insta aí que está na descrição do vídeo, beleza? Beleza? Vamos lá então, vamos aqui selecionando a garagem E olha só a CG99 edição de Natal, né? Na verdade a montadinha, cara, essa moto ficou sensacional E vamos ver como que ela vai estar no game, beleza? Vamos aqui só aguardar pra ver Aqui aguardando, carregando Aí ó, agora sim, vamos agora entrar aqui no game E olha só como que tá a moto, mano Nossa, ficou muito louca, velho, olha só Será que dá pra colocar retrovisor nessa moto? A gente vai ver agora na oficina, né? Antes de a gente começar aqui as nossas entregas Ó, vou mostrar pra vocês aí a moto em detalhe Ó, só o cano com as pés de galinha Ó, muito legal Olha só como é que tá a placa, mano Cara, muito legal, ó Tá vendo, ó? E no corte, se liga só o ronco que tá essa moto, ó Muito louco, né? É, mano, mano, legal demais Olha só também como tá o painel O painel dela tá funcional também, ó Olha só o ronco dela, mano Vamos escutar um pouquinho aqui Ah, mano, ficou legal demais essa moto, velho E vamos ver como é que ela vai estar nas fugas, né? Vamos ver aí Vamos chegando aqui na... Na oficina Calma aí, deixa eu só... Coisa aqui na oficina Aê, beleza Vamos aqui entrar Vamos ver o que vai dar pra fazer nessa moto, mano Vamos ver o que a gente pode fazer Acessório Será que dá pra colocar algum acessório nessa moto? Ah, dá sim, ó Tá vendo? Dá pra gente colocar retrovisor, ó Olha só que da hora, mano Também dá pra colocar, ó Tá vendo, ó? Mano, eu vou colocar esse aqui, ó Vou colocar da... Da GS Aê, já era, mano E a pintura da moto Vamos modificar a cor? Qual cor será que eu deixaria essa moto? Ó, tem vários, vários tipos de cores, ó Acho que é uma... Isso aqui não é vermelha Isso aqui é laranja, né? Uma vermelhinha, cara A vermelhinha ficou muito top Vamos deixar essa moto vermelha? Agora sim, mano Agora a gente consegue, então, começar a iniciar nossas entregas Com a motinha solcando Barulhando o negócio todo aí, certo? Vamos aqui ligar o nosso aplicativo Vamos fazer primeiramente câmera em terceira pessoa E depois a gente faz em primeiro Olha só, mano Mano, muito louco, velho Muito louco mesmo, ó Ó, no grau Ó, combinou demais, demais, velho Ó, vamos lá Já tocou o aplicativo Vamos ver aonde que vai ser Na rua Foguinho no centro Ah, pertinho do lado Dá pra gente fazer isso aí no grau, ó Ó Cê é doido Olha o barulhão, mano Será que vai vir mais moto de Natal? Vamos ver, né? Aí nas próximas atualizações Chegamos aqui E vamos fazer, então, aí A nossa primeira entrega Aí, ó Vamos lá, mano Vamos fazer aqui as entregas, moleque, ó Cara, ficou muito louco, velho Muito louco mesmo, ó Ó Será que a gente vai trombar aqui alguma VT, mano? Ó Tamo chamando aqui, ó Cadê? Vamos fazer agora aqui a nossa segunda Vamos fazer algum dinheiro Vai que a gente vai preso E aí o negócio fica ruim pra nós, ó Tamo chamando aqui, ó Olha, mano Ó no corte Cara, vou fazer essa entrega no corte, ó Se liga Ó Cê é doido, velho Ó, com a mão só Olha, mano Vai acabar explodindo o motor da moto, velho, ó Tamo fazendo, ó Se liga, mano Ó Aí sim Aqui, ó Então a nossa segunda entrega feita aí Do dia Aí, ó Mano, vamos tentar achar algum AVT, velho Mano, quero que a gente ache algum AVT Porque realmente AVT é bem difícil de aparecer, velho Mesmo você no grau Tem que ter muita sorte mesmo, ó E a gente vamos fazendo Vamos tentando chamar aqui Vamos fazer essa terceira entrega aqui Com a minha primeira pessoa Que o negócio fica bem bacana, velho Fica muito louco, ó Tamo tentando aqui, ó Já chegou aqui na entrega Deixa eu ver onde que é a rua Ó Na verdade, acho que essa aqui é um pouquinho longe, ó Vamos fazer essa aqui em primeira pessoa E aí a gente, então, já consegue, então, chamar aí Na fura Vamos tentar, né Ver um local melhor, mano E vocês? Quando estão jogando aqui Estão achando muito fácil a polícia Realmente eu tô demorando muito Muito mesmo, mano Olha só E a montadinha anda muito, velho Olha, mano Vamos ver se será que eu consigo Será que eu consigo Nossa, mano Olha, mano Nossa, velho Nossa, olha só onde eu fui parar, mano Nossa, fui parar dentro dos prédios aqui, ó Olha Cê é doido, mano Vamos lá Vamos acelerando tudo aqui, ó Vamos fazer, então, aqui a nossa terceira entrega Agora, essa sim, velho Essa sim A gente, então, vamos caçar, então, algum AVT que vai estar aí na cidade, beleza? Aê, ó Mano, vou até aqui tirar a mochilinha Que agora, então, vai ser a hora do grau, certo? Ó, vou colocar a câmera em terceira pessoa Vamos chamar Vamos tentar chamar os caras aqui, ó Cadê, velho? Vamos ver, mano Vamos ver Alguns locais devem estar, velho Ó Tamo aqui, ó Chamando mesmo, ó Chamando no corte Acho que, se eu não me engano, pra cá, pra perto, tá a delegacia Pode ser que a gente consiga trombar lá Vamos ver se eu consigo Ó Ó, aqui a gente tá na avenida Achava que era ali, mas não é não, ó Ó Vamos ver, ó Ali é a rua do aeroporto Pode ser que a gente consiga trombar ali, ó Será, velho? Ó, tamo aqui vendo, ó Daquele jeito Tá aparecendo um monte de Kombi Mas não tá aparecendo ainda as VT, ó Pra gente trombar com alguma VT, mano A gente vai logo iniciar Certo? Ó Aqui é o radar A gente tem que passar de lado Passar de boa Ó Vamos lá pro outro lado Lá da cidade Deve estar mais Pra esse lado aqui, ó Quer ver, ó Vamos aqui virar aqui, ó Vamos andando pra esse lado aqui Até aparecer, velho Não que aparecer A gente então já chama na fuga Realmente é um negócio muito treta Bem difícil, velho Ó Vamos ver Olhar por todos os lados, velho Todos os lados Uma hora vai aparecer, velho Uma hora, velho Ó Tamo aqui tentando, ó Tentando ver algum local Ver se eu consigo achar daqui, ó Ó Tá vendo? Dá pra ver lá embaixo Ó Por enquanto aqui não apareceu nada Acho que ali, ó Vamos lá Ó É a VT? É, não É o Onix, velho Ó Passando aqui perto da loja de roupa Ó Tamo aqui tentando chamar, velho Uma hora vai vir Ó Então venha Cadê? Cadê as VT, velho? Ó Vamos aqui Tô olhando por todos os lados, velho Vamos ver com a hora A gente baixar, velho Aí, moleque Achamos ali, ó Demorou, mas foi Vamos passar como do lado da VT, moleque Vamos colocar a câmera em terceira pessoa Vamos chamando aqui, ó Olha Então venha na bota E começou, moleque A fuga, nossa VT, VT, VT Nossa, mano Vamos acelerar tudo, velho Vamos colocar a câmera agora em terceira pessoa Na verdade, primeira Vamos acelerar aqui o nosso bote Que aqui o negócio ficou doido Olha o radar Olha a multa Tomamos mais uma multa E agora, moleque Olha a outra Olha outra multa não Outra multa não, velho Tá mandando aqui a milhão Mais de cem quilômetros por hora Vem na fuga Olha só, velho Teve lá do outro lado, vixi Passou lotado Passou muito Olha, mano Mais de cento e vinte quilômetros por hora Vai Cento e trinta Cento e trinta Olha a VT, olha, vixi Não, não, não Mais de cento e trinta Tá aqui na montadinha, velho Caramba, mano Tá andando demais Demais, demais, demais E agora O que a gente faz, velho Ó Chama no corte Eita, velho E agora, mano Vamos correr pra favela, velho Vamos correr pra favela Vamos ver o que vai dar aqui agora Ó, acelerando tudo Vixi, mano Vixi, mano Pior que esses negócios Vixi Vixi, vixi Bate Nossa, velho E agora A gente vai ver Ó, velho VVT lá Não sei da onde, ó Vamos acelerando tudo aqui, ó Caramba Tem que ir pra algum local, velho Algum local Vixi, a VT, VT Tá ali do outro lado Vai virar aqui Vai virar ali, ó Ó Vamos dar um Pelé Vamos dar um Pelé, velho Cadê? Cadê a VT? Cadê a VT? Cadê a VT? Cadê a VT, moleque Mano, vai acelerar tudo, velho Acelerar tudo aqui, ó Vamos pra favela, vamos pra favela Vixi, VT, VT, VT ali, ó Vamos pra favela Vamos pra favela Vamos pra favela Eita, mano Desquilibrei, desquilibrei Vixi, agora, agora Acelera tudo, acelera tudo Que os caras tão vindo atrás, moleque Eita, e agora? Estamos na terceira pressão Vamos chamando aqui no grau Igual assim Ó, uma mão só No grau Olha só na fuga, moleque Olha a VT Olha a VT Vixi, Vixi Vixi, Vixi Olha só o que que eu fiz, moleque Mano, inacreditável Vem a VT vindo aqui daquele jeito Passou mais uma E agora? O que que a gente faz, velho? Tô aqui na fuga, no grau Olha só a outra Olha a outra VT Vixi, passou lotada Agora, mano Vamos ficar de boa aqui Porque aqui, mano Vixi Vixi, VT, Vixi Vixi Acelera, acelera, acelera Ah, os caras pegou, mano Não acredito, mano Mano, é sempre quando os caras pegam Quando a gente passa alguma lombada Alguma coisa assim, mano A moto fica, velho Nossa, os caras pegou, velho E agora, hein Vamos então pagar aí Pra gente ser liberado Aí, ó Agora vamos aqui aguardar Pra gente ser liberado Isso aí é da delegacia, certo? Certo? Isso aí é da delegacia Com a nossa motinha ainda Olha só como é que ela tá, velho Ainda, ó Tá do mesmo jeito Realmente, cara É muito, muito difícil Conseguir dar fuga aqui, velho É praticamente quase impossível aí Certo? Vamos então no grau Vamos lá pra nossa casa agora, velho Vamos na casa do grau Se a gente trocar alguma venda A gente tenta chamar de novo Que é uma coisa que é muito difícil De andar na rua, velho É bem treta mesmo, ó Cadê a casa? Acho que a casa ficou um pouco mais Deixa eu ver Ah, a casa é ali, ó Certo, ó Estamos aqui indo, ó Indo no grau Indo daquele jeito Já chegando no nosso condomínio Como? Ó Olha Vou ver se eu consigo fazer um zerinho aqui, ó Sabe que eu consigo fazer um zerinho? Aí, zerinho é difícil Aí, aí Estou quase Estou quase Tem que pegar a velocidade Ó Ó Aí sim Ó Vixe, vai acabar explodindo o motor da moto, moleque Então esse aqui foi o vídeo de hoje Com a nossa montadinha de Natal E aí, vocês curtiram? Acharam da hora? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal Ativar as notificações Que todo dia a gente tem vídeo, beleza? Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu Tamo junto É nóis